Não sei se é até retoma. Não, não, não tenho opinião formada sobre isso, tá? Bom dia, Renan! Bom dia, galera! Chegamos, gente! Gente, vamos! Tep-tep na telinha, família! Vamos, vamos, vamos pôr 5k de likes, hein? Não, aí eu tenho horário. Léo, assim, passou de 2h da tarde, já não posso mais tomar. Porque depois de noite é um custo pra eu me dormir. Cês viram, gente? Minha mãe tá aí. Cês viram? Eu gosto de ursinho. Eu gosto mais ainda do ursinho aqui do TikTok. Aquele de cendimas. É o que eu mais gosto. Bom dia, Igor! Bom dia, meu irmãozinho! Good morning! Essa blusa aperta meu diafragma. Nossa, que salva parecida! Tá nada, Amy! Não pode apaixonar! Bom dia! Bom dia, meu amor! Iguinho, levãozinho, como é que cês tão? Gente, minha live tá sendo entregue. Glória a Deus! Tep-tep! Vamos bater 5k de likes. Por favor, é de graça. Não custa nada. Só clicar no meio da tela e pronto. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! O Cícero foi o primeiro a entrar na live e ele não parou de dar tep desde que ele entrou. Viu? Ó! Não! Não quero saber, Storm! Não quero saber. Ah, mal tinha você no... Mas é perfil diferente. Tudo bem, Marla? E você? Eu também. Verdade, a minha... Não, mas a senhora parou de dar like, mãezinha. Gente, cês já conhecem a minha mãe? Oi, Gui! Bom dia! Coisa linda! Como é que cês tão, meus amor? Cês dormiram bem? Cês que chegou depois? Cês dormiram bem? Cês tá jóia? Cês já tomou café da manhã? Hoje eu tava conversando com um amigo meu, era 7h30 da manhã. Eu mandei mensagem pra ele, né? Respondendo o... O áudio dele de ontem, né? A Lívia falou assim, ó... Acordou cedo. 7h30 da manhã. Eu falei, amigo, eu acordo é casgado. Eu acordo 6h30 da manhã. Obrigada, Marcelinho! Isso foi um pedido de desculpas, Marcelinho. Obrigada, meu amor! É casamento? Eu não tô com meu anel de aliança hoje. 4h30! Meu Deus do céu! Obrigada, Jonatinha. Que bom, você acha que a minha energia é fabulosa. Hoje não tem moedas, mas amanhã tem. Cícera, fique em paz! A companhia de vocês aqui também é um presente. E sim! Uma novidade, alemão, que você não sabe, é a cabra aqui das minhas lives. Eu acho que você não pegou desde que ela começou a frequentar. Mas eu tenho a cabra de estimação aqui na minha live. Ela vem aqui todo dia, não. Sempre que ela pode. Porque ela fala que, ah, eu tenho faculdade, eu não posso estar aqui todo dia. Então, ela fica falhando comigo. Mas ela só fica bé, bé, bé no chat. Entendeu? Ela faz parte aqui da minha equipe. E ela é minha cabrinha de estimação. Ela não sai do personagem por nada, gente. Mas é uma cabra diferente. Ela faz a faculdade. Ela republica meus vídeos aqui do TikTok. Ela não sai do personagem. Mas de vez em quando ela fala uma coisinha ou outra, entendeu? Verdade. Ela tá com... É mesmo. Cabrinha. Ah, cabrinha. Santuário também. Cícero também. A cabra tem mais que ele que você. Ah! Ah! Que eu também, porque eu nunca fiz faculdade. Você viu, Iu? Bom dia! Casamento. Então, o Marcelinho... Meu pedido de desculpas. Onde será? Então, eu pretendo casar na Amazônia, né? Abençoada por um tajé. Gostou? Gente, você não conhecia o chapar de bruxa? É... A cabra é um homem. É um homem, mas... Né? É uma cabrinha, ó. Uma linhinha. De animal, é cabra. De ser humano, é por trás da cabra, é um homem. Encarnado na cabra. Obrigada, Marcelinho! Gente, ele mandou aliança pra pedir desculpas. Agora, ele mandou a chave pra eu acessar o coração dele. Não dá certo, não? Por que que não dá certo, menino? Oxi! Menino! Lógico, né? Porque eu parei de te dar follow, né? Eu falei, ué... Eu posso ser sincera? Eu falei assim, será que alguém ia ficar com ciúmes desse amigo? Eu... Lógico! Ah, mostrinha! Ah, moço, só canela! Eu falei, será que ele não me deu follow pra que alguém fosse ficar com ciúme de alguma coisa, assim? Aí eu... Aí eu perdi e parei, mas eu já ia falar com você, já ia te dar uma bronca que você não me deu follow de volta lá. Oi, Claudinei, bom dia! Obrigada, Vitinho! Oi, Abreu, bom dia! Amandinha! Bom dia, minha princesa! Que o seu dia seja muito abençoado! Saudade de você! Seja bem-vinda! Obrigada por ter passado e me desejado um bom dia, princesa! Aqui não é Alemanha, não. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, Minas Gerais, Agnaldo... Não sei se eu já respondi... Gente, 5 mil likes! Boa, galera! Agora sim! Agora a gente vai bater 6 mil! Agora a gente vai bater 10 mil likes sem eu precisar pedir pra ninguém mais. Mas os pajés são do bem, então você não pode participar do meu... Casamento, Santuário Maligno. Então você não vai poder. Porque você é maligno, como é que você vai participar? Não tem como. Obrigada, Marley! Marley e eu. I'm Princess! Eu tô mandando só presente de casamento, gente! Olha, coroa de flor! Obrigada, Marcelinho! Que Deus te abençoe, amigo! Obrigada! Não, que casamento secundário é o quê? Bom dia, Edmilson! Bem-vindo! Não! Não pode, não! Bom dia, Dandam! Como é que você tá? Não sou devota de Lilith, não. Eu sou filha de Deus, né? Eu sou filha da deusa Mãe Terra. Não existe filho de Lilith. Existem pessoas que são devotas a Lilith. Mas eu não sou. Não, meu amor! Eu tenho essa cômoda desde 2021. Sempre esteve aqui na live, inclusive. Só que ela ficava ali naquele canto, ó. Não, que filha de Lúcifer! O quê, gente? Sou filha de Jesus! Cadê a tia Vera? Ué, ela tava aí! Cadê a mãe? A senhora tá aí? Obrigada, Marley! Seja muito bem-vindo! Muito obrigada!